Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Dois meses e meio depois, o prota diz Finalmente cheguei à Cidade do Espelho. Um cara exclama Fiquem quietos, venham aqui e registrem os pontos que obtiveram hoje. O prota diz Que diabos está acontecendo aqui? Por que tantas pessoas estão do lado de fora? E o velho explica Você acha que uma cidade de Deus é tão fácil de entrar? A regra, na maioria das cidades de Deus, é pagar uma moeda marcial de Deus. E o prota diz É apenas uma moeda marcial de Deus? E o velho exclama Você acha que é tão fácil assim obter uma moeda marcial de Deus? Dê uma olhada nesses guerreiros. Todos eles precisam completar continuamente as missões atribuídas a eles pela Cidade do Espelho. Os mais fracos terão que trabalhar por dezenas, talvez até centenas de anos, para obter a qualificação necessária para entrar na cidade. Este é o valor de uma moeda marcial de Deus. E o prota diz Cem anos de trabalho árduo em troca de uma moeda marcial de Deus? E pensa Eu não esperava que o valor das moedas marciais de Deus fosse tão substancial. O mestre do mal tem centenas delas, o que é realmente muito impressionante. O cara exclama apontando Você não conhece as regras? Alinhe-se ali para receber suas tarefas. E o prota diz Não estou aqui para fazer nenhuma tarefa. Não se poderia entrar pagando uma moeda marcial de Deus? E o cara diz Esta é a primeira vez que vejo um Deus artista marcial certificado que tem uma moeda marcial de Deus. Outro diz Deve ser um presente de um Deus verdadeiro, ou ele teve sorte e encontrou algum tesouro, então ele deveria ser rico. E o prota diz Posso entrar agora? O cara diz Ainda não. São necessárias duas moedas marciais de Deus para entrar na cidade espelho. Uma não é suficiente. E o prota diz Achei que só fosse preciso pagar uma moeda marcial de Deus para entrar na cidade. E pensa Obviamente ele está tentando aumentar o preço. E o cara estica a mão dizendo Hoje o preço aumentou. São necessárias duas moedas para entrar na cidade. Se falta uma moeda, é só pegar a tarefa como eles fizeram. Economize pontos o suficiente antes de entrar na cidade. E o prota exclama Não tenho tempo para tarefas. E o cara se vira e diz Então volte quando você ganhar a sua segunda moeda marcial de Deus. E o prota pensa As pessoas do domínio de Deus são tão desagradáveis quanto as do universo. Se não piores. Ele se prepara para atacar a moeda dizendo Pessoas legais são sempre oprimidas. Ele ataca E o cara exclama sendo acertado. E o outro pensa Que pressão de alma terrível. O prota passa por eles dizendo Pegue. O cara pega a moeda e observa o prota sair. E o outro diz Qual das ilhas flutuantes possui esse tipo de gênio? E o prota diz Embora a cidade do espelho seja uma das sete cidades divinas no vasto território do céu não é tão grande quanto eu imaginava. Por que eles não a tornaram maior? E o velho explica Isso é diferente do universo para expandir. As terras sagradas de décimo grau no universo continuam a absorver talentos e produzir ainda mais lordes do reino que eventualmente lutariam contra o reino. Mas o domínio de Deus se desenvolveu por incontáveis eras de Deus e é um mundo que tende a ser estável. Em qualquer caso aqueles clãs ricos nas ilhas flutuantes mudam de classificação apenas a cada poucos anos. É difícil ter uma cidade tão grande quanto a cidade do espelho. Portanto não há necessidade de a cidade ser grande. E o prota diz Então é por isso Mas para onde devo ir a seguir? E o velho diz O vasto território do céu tem três poderes principais que controlam todas as ilhas flutuantes. Mas aqueles que sabem melhor estão cientes de que esses poderes nada mais são do que fantoches do clã Han. Você pode usar o canal de teletransporte para ir para o território Liu Han ao sul do vasto território do céu que é a terra ancestral do clã Han. E o prota diz A família Han Terra ancestral E o velho explica Sim O santo imperador do clã Han se tornou um santo 130 eras dos deuses atrás. O atual clã Han também é um dos clãs mais ricos das ilhas flutuantes. O território de Liu Han é a terra ancestral da família Han. Você pode ir lá para tentar encontrar uma chance. E o prota pensa Se for a família Han Han Liu Su Han Chuyue que conheci antes também se chamam Han. Não seria bom se eles me reconhecessem aqui. E ele diz O santo imperador do clã Han é um santo. Qual é a sua relação com o santo Mu Hai Ji? Estive na terra do refinamento divino e conheci alguns dos membros do clã Han. Se eu fosse para lá teria medo de que eles me reconhecessem. E o velho diz Não sei sobre isso. São tantos filhos do clã Han. Não se preocupe muito em encontrá-los. Se você está realmente preocupado posso te ensinar uma técnica para mudar seu rosto. Então você não será reconhecido. O prota diz Hã? E ele explica Essa técnica de disfarce não muda realmente seu rosto. Essa técnica apenas permite que você use músculos faciais de uma forma que dá a ilusão de que você é uma pessoa diferente. Você só tem que fazer isso. É mostrado um cara que segue o prota. E o prota diz Obrigado pelo conselho. Vamos seguir em frente. E o velho diz Alguém está te seguindo. E o prota diz Eu sei. Ele é um verdadeiro deus. E o velho diz Mas não importa. Um mero deus verdadeiro de baixa patente não ousaria atacar abertamente as pessoas na cidade do espelho. Continuando, o canal de teletransporte está à frente. O prota chega ao local e exclama dizendo Não parece haver ninguém usando este canal de teletransporte. E o velho diz Claro. Não é fácil construir um canal de teletransporte no domínio de Deus. O custo de teletransporte também é extremamente alto. São necessárias mais de 100 moedas marciais de Deus para se teletransportar do vasto território do céu para o território de Liu Han. Demoraria 300 a 400 anos para simplesmente chegar a este valor. E o prota diz O preço é muito alto. Obrigado novamente pelas moedas marciais de Deus que você me deu. O cara que segue o prota observa-o sorrindo e pensando Esse garoto realmente foi na direção do canal. Originalmente pensei que ele tivesse apenas seis ou sete moedas marciais de Deus. Parece que desta vez posso pegar um peixe grande. O cara aparece na frente do prota que exclama e ele diz Amigo, por que você veio para a nossa cidade do espelho? E o prota diz Essa cidade do espelho é sua? Não acho que a cidade de Deus pertença a nenhum indivíduo. E ele diz A cidade do espelho pertence ao clã Qian do vasto território do céu. A rigor, o clã Qian é controlado pelo clã Han, fazendo com que a cidade do espelho pertença ao clã Han. Quando ele abre os olhos, o prota já está longe, dizendo Entendi, obrigado, tchau. Ele fica irritado e se adianta, dizendo Embora eu não saiba de onde você veio, se quiser deixar a cidade do espelho com segurança, temo que precise deixar algo para trás. O prota retira algumas moedas, dizendo Você quer dizer isso? E o cara, de forma gananciosa, diz Sim, isso mesmo. E o prota aguarda, dizendo Vai sonhando. E o cara, furioso, diz Você é um homem morto. E o prota pensa Ele está usando o Dal Divino de impressão na neve. Mestre do mal, você não disse que é proibido lutar na cidade do espelho? E o velho diz Você foi quem agitou esse idiota. No entanto, ele também vai pagar por sua contravenção. Alguém em cima do pilar exclama e um cara diz Que tipo de idiota se atreveu a criar problemas na cidade de Deus? Outro diz Ele realmente acha que as regras estabelecidas pela família Kien são apenas para exibição? Ele está cortejando a morte. O cara observa, exclama e diz Eu não tive a intenção de fazer isso. Após isso, uma explosão de raios acontece. Recebendo o ataque, ele berra. O prota observa e diz Essa ardósia é a mesma que puniu Muhaidi? E o velho responde Não, esta é apenas uma ardósia dos dez mandamentos. Aquela que suprimiu Muhaidi é a ardósia dos dez mil mandamentos, também conhecida como a ardósia governante que rege todo o domínio do Deus. E o prota pergunta Existem mais dessas ardósias? E o velho diz De onde mais você acha que vieram essas cidades de Deus no domínio dos deuses? As menores são conhecidas como ardósias dos dez mandamentos, enquanto as maiores são chamadas de ardósias dos cem mandamentos. Além disso, as mais imensas são as ardósias dos mil mandamentos. Desde que foram criadas, ninguém foi capaz de destruí-las, nem mesmo os santos. E todas as cidades no domínio dos deuses são construídas ao redor dessas ardósias, Assim, em grande parte, o domínio das cidades de Deus está relacionado ao tamanho da ardósia usada. O prota, com a mão no queixo, diz Já que essas ardósias são tão poderosas, por que ninguém as usa como arma? Se eu carregasse uma ardósia dos mil mandamentos nas costas e estabelecesse regras a meu favor, quem se atreveria a lutar comigo? E o velho, rindo, diz Você é realmente digno de ser filho de um santo. Diz-se que, nos tempos antigos, isso acontecia. Alguns deuses verdadeiros escreviam regras como Ninguém tem permissão para me tocar. Assim que alguém atacava aquele deus verdadeiro, a ardósia imediatamente atacava o ofensor. Naquela época, as batalhas entre poderosos deuses verdadeiros eram realmente batalhas entre ardósias. Mais tarde, porém, essa situação acabou quando alguém escreveu na ardósia dos 10 mil mandamentos a regra. Ninguém está autorizado a usar a ardósia como arma pessoal. Depois que essa regra foi estabelecida, os deuses verdadeiros não tiveram escolha a não ser abandonar suas ardósias. O prota ouviu isso pensativo. Ele se aproxima de uns caras que exclamam Pirralho! O que está fazendo aqui? Essa entrada leva à cidade de Deus Central, o território de Ohren. Se você for ao lugar errado, não me culpe por não te avisar. O prota retira umas moedas e diz, é para lá que estou indo. Quero usar o canal de teletransporte. O guarda sombriamente pensa, não posso acreditar que existe um Deus artista marcial certificado que pode desembolsar tantas moedas marciais de Deus. E ele exclama, certo, por favor, por aqui. O prota entra e chega diante de um portal pensando, uau, parece com o portal que usei para me infiltrar no domínio de Deus. Já que a lei do espaço não pode ser usada no domínio dos deuses, como esse canal de teletransporte foi estabelecido? E o velho explica, quem disse que leis do espaço não podem ser usadas? Esses deuses verdadeiros de alto escalão, deuses verdadeiros de grande perfeição e santos, são capazes de usar as leis do espaço até certo ponto. Não é fácil para os cidadãos comuns alcançarem os deuses verdadeiros de alto escalão. Os recursos do domínio de Deus são todos monopolizados pelos ricos clãs das ilhas flutuantes. O prota coloca a mão no portal sendo puxado para dentro e ele e ele pensa com tantas regras e restrições certamente seria um desperdício do talento de muitos gênios. E o velho diz de fato mas sempre há pessoas tentando romper essa barreira. O santo Turtle Dove por exemplo estabeleceu a terra do refinamento divino hilário. O prota ouvia isso pensativo. O prota chega ao local exclama e diz essa deve ser a cidade de Deus Liu Han e o velho diz essa é a terra ancestral do clã Han bem como a cidade de Deus central. É 100 vezes maior que a cidade de espelho. Você deve ir primeiro à mansão de Deus certificado do clã Han que é semelhante a seitas marciais nos universos. Você também pode ir lá para praticar habilidades marciais. O prota chega na casa celestial Han e comenta realmente há muitas pessoas aqui. e o velho responde isso é natural. Diz-se que depois de entrar na casa celestial Han há uma pequena chance de ser favorecido pelo clã Han. Por isso essas pessoas se esforçam tanto. De repente um velho exclama vida, morte, arrependimento e para medir a magnitude do céu seu significado é misto, sua força complicada. O prota observa pensativo. Outra pessoa está pregando. estes são os cinco elementos divinos do Tao. Mas, nesse momento, um homem o encara e estica a mão berrando. Saia daqui. O prota o observa pensativo e diz Qualquer um pode se sentar neste lugar vazio. Por que eu deveria sair? E o homem sorri dizendo Pirralho, você é novo aqui, né? O assento que você quer ocupar pertence ao filho do mestre Pang, na casa celestial Han. Se seus pais não lhe ensinaram as regras, eu posso fazer isso por você. O prota pensa irritado. Essa pessoa é muito grosseira, até insulta os pais dos outros. Se não fosse para evitar revelar minha identidade e causar problemas, eu lhe ensinaria uma lição. O homem exclama, apontando para o prota, intruso, instrutor Wu, esse pirralho se atreve a criticar o seu dao divino. Está dizendo que as palavras que você ensina são uma bobagem e um absurdo. O prota observa pensativo, pirralho, você se atreve a me caluniar? Era exatamente o que eu precisava. E o velho questiona, quem disse que meu dao divino é uma bobagem e um absurdo? E o homem responde, foi ele esse novato. O velho se aproxima do prota e diz, conte-me, por que meu dao divino é uma bobagem? Por que é um absurdo? Os jovens hoje estão ficando cada vez mais audaciosos, ousam falar as neiras na frente da casa celestial Han. E o prota sorrindo diz, na minha opinião, o que o senhor disse é realmente uma bobagem e um disparate. O velho indignado diz, você o que disse? Repita, e o prota explica, é verdade que os cinco elementos são descritos em termos de vida, morte e arrependimento. Mas senhor, o que você disse é exatamente o mesmo que o significado original da tábua de Tao? Os Daos divinos podem ser interpretados de milhares de maneiras. Você se apegou aos significados literais e tirou conclusões baseadas em uma compreensão parcial. Assim, é difícil ver o quadro completo. O velho faz um barulho de desgosto e argumenta. A maioria dos deuses verdadeiros no domínio dos deuses cultiva os cinco elementos do Tao divino. O que tábua do Existem 25 formas diferentes dos cinco elementos do Tao divino. No entanto, existem dois tabus a serem considerados. O tabu da lenha e o tabu da água terra. Devemos eliminar esses dois tabus antes de avançarmos. Quantos deuses verdadeiros de baixo escalão encontraram um gargalo com os cinco elementos do Tao divino por causa desses dois obstáculos? Presumivelmente, esta é também a razão pela qual você não conseguiu fazer progresso nos cinco elementos do Tao divino. O velho fica pasmo pensando ele está certo. Sou um deus verdadeiro há muitos anos, mas ainda estou preso aos dois tabus. Agora é difícil avançar com minha centelha divina. Teoricamente, a única maneira de quebrar os dois tabus é usar a pílula quebradora de tabus. A pílula que quebra o tabu era, de fato, uma combinação da pílula de derretimento de madeira e da pílula de absorção de água, feitas respectivamente do pente sempre em chamas do pássaro em forma de fogo e do coração da besta bárbara terrestre. No entanto, tanto a pílula de derretimento de madeira quanto a pílula de absorção de água eram cinco vezes refinadas e, uma vez combinadas, se tornavam uma pílula seis era dos deuses, mas não tenho dinheiro suficiente para uma pílula de derretimento de madeira, diz o velho. E então questiona, e daí se eu estiver restrito pelos dois tabus? O que há de errado com o meu dao divino? O prota responde, senhor, de acordo com o que nos ensinou, inevitavelmente ficaremos presos a esses dois tabus. Não é esse o problema do seu dao divino? O velho faz um som de desgosto e argumenta. Com tantos deuses verdadeiros praticando os cinco elementos do dao divino, quantos guerreiros realmente conseguiram superar esses tabus? Você está apenas zombando de mim. Alguém tire esse sujeito daqui. Espere um momento, senhor, diz o prota. Eu afirmei que, seguindo seu método, mais cedo ou mais tarde seríamos confrontados com O velho pergunta Você tem alguma ideia inovadora? Conhece outra maneira de resolver isso? O prota abre as mãos e explica Embora eu seja um deus marcial certificado, também tenho algum entendimento dos cinco elementos do dao divino. De fato, existe uma segunda maneira de superar os tabus sem depender da pílula quebradora de tabus. Quando um guerreiro começa a aprender os cinco elementos do dao divino, sua centelha divina apresenta duas fissuras devido à mistura dos elementos, onde fogo e madeira são difíceis de fundir e terra e água se repelem. Essas fissuras levam aos dois tabus. Isso acontece porque você conhece apenas o método antigo de provação do dao. Você sabe o que é correto, mas não entende completamente o significado. Pode-se usar a energia do ouro para preencher essas fissuras. Assim, é possível reparar o dantian com o poder do ouro. Embora este método exija tempo e esforço, eventualmente será bem sucedido após cerca de 10 mil anos de prática. Afinal, um deus verdadeiro comum não conseguiria adquirir a pílula quebradora de tabus. Um sujeito diz esse cara é um palhaço, está inventando coisas aleatórias. Outro comenta Sabe, algumas pessoas não têm muita habilidade, mas são boas em falar bobagens. E outro adiciona Falar desse jeito na frente do seu professor é pedir para morrer. O velho então exclama Ouro e madeira combinam para gerar o poder do metal profundo. Você disse que podemos compensar com ouro. De quanto ouro e madeira precisaríamos então? O prota responde 30% de madeira e 70% de ouro. O velho reflete 30% 70% compensando com ouro, preenchendo a fissura. Pode ser um método tolo, mas é muito melhor do que a pílula quebradora de tabus. Ele pergunta Quem é você? E onde ouviu falar desse método? O prota diz Eu apenas tive uma epifania baseada no meu conhecimento básico dos cinco elementos do Tao divino. E o velho responde Impossível. Como você pode ter tal conhecimento profundo sendo tão jovem? Então, um cara comenta O instrutor Vu aceitou essa ladainha dele. Outro rebate É impossível. Ele é apenas um deus artista marcial certificado. O prota estica a mão dizendo Deixa me explicar Eu não estava criticando você. Só porque me sentei no lugar errado fui caluniado por essa pessoa. Além disso, eu nunca disse que sua forma de ensino é ruim ou que não faz sentido. Quando essas pessoas começaram a me culpar, eu apenas segui a onda. O velho olha sombrio e ordena Jogue-o para fora. Eu não quero ouvir mais nada. E o cara implora Não não instrutor Wu por favor me perdoe. O prota pensa Muito obrigado. Se não fosse por você eu não teria conseguido sair daquela confusão. Mas como você sabia a solução para os dois tabus? E o velho explica Se o discípulo desses clãs prósperos das ilhas flutuantes encontrar os dois tabus eles podem simplesmente tomar algumas pílulas e superá-los. Mas nós cidadãos comuns não podemos pagar por uma simples pílula que foi refinada cinco vezes mesmo depois de trabalharmos por vários anos. Eu não tive outra escolha a não ser inventar esse método. Ele acrescenta A aula de hoje termina aqui me siga. O prota concorda e a cena muda para dentro da casa celestial Han. O velho janta com o prota e pergunta Por favor poderia me dizer seu nome? O prota responde Sou Luo Tianxing Ele continua Você poderia me informar de qual ilha flutuante você veio e por que veio para a cidade do deus Liu Han? O prota diz Eu nunca estive em uma ilha flutuante antes. O velho questiona surpreso Sério? Se você não é de nenhuma ilha flutuante Então acredito que seu método do metal profundo para quebrar os dois tabus veio da sua epifania Se você realmente consegue compreender então você está a meio caminho de se tornar um deus real O prota admite Sendo honesto esse método do metal profundo não foi inventado por mim sozinho Foi deixado para trás por um sênior anônimo E pensando sobre isso esse clã das ilhas flutuantes porque eles precisam recorrer a esses métodos arriscados O velho concorda Você está certo Me parece que esse seu sênior não era uma pessoa comum mas extremamente inteligente Eu estudei os cinco elementos do Dau Divino a minha vida toda mas nunca imaginei tal método E como você disse minha compreensão é insignificante Ele suspira e o prota diz Me desculpe por não ter contado a verdade antes Em suma eu preciso da sua ajuda nas casas celestiais Han O cara pergunta Você quer se tornar discípulo da casa celestial Han O prota confirma com um sim E o velho pensa Me parece que ele realmente não é de nenhum dos clãs da ilha flutuante nem um gênio Ele é apenas um deus artista marcial comum que tropeçou nesse método do metal profundo por pura sorte Apenas para ganhar sua entrada na casa celestial Han O velho diz Mesmo vindo de um instrutor que é um deus real da casa celestial Han você ainda tem que passar no teste para entrar Eu não posso simplesmente quebrar as regras e deixar você entrar mas posso te indicar para uma vaga no teste de entrada Ele pensa É muito difícil conseguir uma vaga para o teste de entrada No entanto com o meu status posso facilmente fazer isso Normalmente uma vaga para o teste é vendida por 7 a 8 moedas do deus marcial Mas esse método do metal profundo vale muito mais O prota diz Se o instrutor puder me dar essa vaga para o teste de entrada então é o suficiente Não sou muito exigente E pensa Ótimo finalmente consegui algum progresso Quando entrar na ilha flutuante do clã Han estarei mais perto do meu objetivo O velho responde Isso é fácil então O teste atual de entrada da casa Han é em um mês Quase e metade das vagas já foi distribuída Vou assegurar uma para você Por favor espere um momento Ele volta e o prota exclama surpreso Vamos lá Grave seu nome aqui Ele estende um objeto e o prota agradece dizendo Obrigado Depois de um tempo o mestre de um ponto alto pensa Eu rezo para que você possa entrar na casa celestial Han com sua força Mas me preocupo que talvez não haja esperança para você este ano A cena muda para a rua principal da cidade de Deus Liu Han O prota exclama ao ver um homem caído no chão que diz lixo e pensa não é proibido lutar na cidade dos deuses o homem responde Na cidade dos deuses Liu Han é diferente Além de lutas serem proibidas há algumas regras adicionais Um artista marcial pode desafiar outro por uma moeda de deus marcial do clã Han Bem antes da entrada da casa celestial Han vários artistas marciais certificados lutam na rua É também uma oportunidade para testar sua força O prota diz Ah então é assim que funciona Ele chega ao restaurante da lua brilhante O velho pergunta Espere vamos entrar no restaurante da lua brilhante E O que vamos fazer lá Não como há muitos anos e não tenho apetite por comida Além do mais vai custar uma fortuna O velho explica Você não deveria pensar dessa forma O universo interior dos santos é um mundo inferior A comida aqui contém vários nutrientes Mas a alimentação no domínio dos deuses é puro caos primordial Engolilas traz inúmeros benefícios E os pratos desse grande restaurante na cidade divina de Liu Heng você vai entender assim que provar O prota suspira e diz Beleza Ao entrar ele comenta Eita tem lutas dentro do restaurante Uma jovem se aproxima perguntando Jovem mestre Você foi convidado por um amigo? E o prota responde Não estou sozinho Ela diz Por favor me siga O prota a segue sentando se abre o cardápio pensativo Sou novo aqui e não sei o que escolher Você tem alguma recomendação? O velho sugere O arco de lótus da neve é bem famoso aqui O frio pode penetrar até o seu dantian nutrindo seu mundo interno O prato flamejante é uma especialidade do restaurante da lua brilhante E claro tem o vinho de mel O prota pensa Essas comidas não são caras? O velho responde Mas é claro que são O restaurante da lua brilhante tem preços altíssimos Uma simples refeição pode arruinar uma família Eu era um cliente VIP aqui Agora sou apenas uma alma penada A jovem então diz Jovem mestre se não quiser gastar muito pode simplesmente sentar e assistir a luta O prota decide Um arco de lótus da neve e duas folhas de jade dourada um prato flamejante e meia fruta celestial Uma jade velha quebrada um prato de cristal de hibisco e um prato de galhos sonoros limpos Ah sim e por último um pote de vinho Moon Melting Ela observa o pedido pensativa Este homem não parece um discípulo dos clãs das ilhas flutuantes mas ele pode ser apenas um artista marcial qualquer Isso vai custar cerca de 200 moedas de deus marcial Ele pode pagar? De qualquer forma ninguém pode simplesmente comer e sair no território do clã Se ele realmente não puder pagar o problema será dele O prota resignado pensa Você está satisfeito agora? Eu temo que isso vá consumir quase todas as moedas de deus marcial que você me deu Será que vamos conseguir mais moedas de deus marcial em breve? E o velho ri dizendo Você descobrirá logo Um homem salta à frente e exclama Eu sou Ken Ho da família Lia Kian da cidade dos espelhos Ele aponta e desafia Desejo desafiar O desafiado olha com desgosto emitindo um som de desprezo Sun Hal aparece no salão de batalha e declara Eu Sun Hal aceito o desafio Jogam uma moeda cada um que vai para uma pilha O Prota comenta Essas moedas marciais de deus acho que foram apreendidas pelo poder daquela ardósia certo? O velho confirma Naturalmente Após pegar duas moedas marciais de deus Mas ainda não podem atacar os outros Isso está especificado na ardósia dos mil mandamentos Um espectador estica a mão e diz Os clãs Sun e Kian começaram de novo Eles lutam um contra o outro quase todos os anos Eu me pergunto Por que esses dois clãs nunca conseguem se entender? Outro com a mão no queixo pondera Você não entenderia A vitória ou a derrota entre esses dois clãs é muito importante para eles O Prota questiona O velho ri e revela O rancor entre esses dois clãs já existe há muito tempo Na verdade eu já sabia disso quando ainda estava no vasto território do céu Sete eras dos deuses atrás Os clãs Sun Kian e Yang estão no controle do vasto território do céu Cada clã controla duas cidades dos deuses A Cidade Divina das Cortinas do céu é a maior das cidades e portanto onde a maioria das moedas marciais de deus podem ser obtidas Antigamente o clã Han não havia declarado qual clã era o dono da Cidade Divina das Cortinas do céu e portanto os três clãs lutaram por ela No final o clã Yang não pôde mais competir e a batalha entre os clãs Sun e Qian ficou ainda mais intensa o que acabou alarmando o clã Han O clã Han estabeleceu uma regra Todos os anos antes do recrutamento celestial da casa Han os dois clãs poderiam enviar três artistas marciais de deuses certificados para competir pela propriedade O Prota conclui Em outras palavras os dois escolhidos deveriam ser os deuses marciais certificados mais poderosos dos clãs Kian e Sun Um espectador brinca Um de cada clã He He Outro estica uma língua provocativamente e puxa uma lança a lança dragão enrolada Ele começa a atacar enquanto o outro observa Alguém comenta Boa boa técnica de lança E outro acrescenta Olhando para o ímpeto de Sun Hal Temo que a cidade divina das cortinas do céu seja controlada pelo clã Sun Afinal O prota pensa Essa lança do dragão enrolada não é ruim mas é muito extravagante Pode ser quebrada com força e velocidade O cara ataca e o outro desvia pensando Esse tipo de técnica de lança como poderia ser chamada de boa Surpreso por um momento o atacante continua seu assalto Enquanto isso o prota observa refletindo sobre como não é à toa que este restaurante lunar brilhante permite que artistas marciais lutem No universo temo que não haja nenhum piso que possa resistir ao ataque de um senhor do reino pensa ele O sujeito de cabelo cinza prepara um ataque surpresa e rapidamente posiciona a espada perto do pescoço do adversário perguntando Você desiste? O foi uma boa jogada Sem alternativas o oponente admite Eu perdi Com desdenho de cabelo cinza retruca Tolo arrogante Nesse instante uma moeda cai no salão O responsável pelo arremesso desafiando o ambiente exclama Ken Ho que tal eu te desafiar Levantando a mão Ken Ho responde Ainda tenho coisas importantes para fazer Então dessa vez não vou aceitar Originalmente meu desafio para Sun Ho era apenas um trabalho de rotina da família Kian Surpreso o outro retira um objeto do qual várias moedas caem Um espectador não contém sua admiração Oh meu Deus são tantas moedas marciais de Deus e há mais de trezentos delas Este desafio pode custar uma fortuna Então pulando na arena o desafiante anuncia Se Ken Ho não quer lutar Alguém mais me desafia Se você vencer são todos seus Um espectador observa boquiaberto e comenta Você quer dizer que aquele pirralho violento quem ousa desafiar ele está realmente cortejando a morte Outro acrescenta Ouvi dizer que ele chegou à cidade dos deuses Liu Ren há um mês e já derrotou três deuses marciais certificados Um deles até morreu Alguém realmente quer desafiá-lo Então um desafiante entra na arena declarando Eu vou te desafiar Ao jogar uma moeda ele afirma Contanto que eu ganhe essas moedas marciais de Deus serão minhas certo O adversário o encara e o desafiante avança com tudo lançando um ataque Um espectador impressionado diz É uma mão venenosa Essa pessoa cultiva a dao do veneno divino Outro observa que ousa desafiar Hulanzau tem alguma habilidade afinal O adversário se posiciona de frente e aponta um dedo Uma energia preta começa a circular ao redor do braço envenenado decepando-o completamente O desafiante grita de dor O prota observa pensando Esse pirralho é realmente implacável Ele deveria ter parado quando a luta acabou Mas ele simplesmente cortou a mão direita do cara Nesse momento a garçonete se aproxima dizendo Jovem mestre Todos os pratos que você pediu foram servidos Por favor aprecie sua refeição O prota utilizando um poder especial envolve uma taça de vinho com uma energia lunar O combatente ainda atento questiona O que aquele pirralho está fazendo O velho diz Embora o vinho seja ridiculamente caro a chave para a perfeição é este pote de vinho O prota pega uma das flores e coloca acima do fogo no vinho fazendo um cheiro horrível invadir o ambiente Um cara sentindo o cheiro diz Isso fede O que esse pirralho está queimando E outro diz É tão fedorento Alguém pare aquele pirralho E o velho explica O vinho Melting Mon é feito de uma maneira especial A medula dentro dele cheira muito bem Porém depois de queimado seu cheiro fica insuportável Além disso se for misturado com um lótus da neve o fedor se torna ainda pior Então você vai misturá-lo com os tendões de cristal terroso no suporte do prato de fogo Em seguida moa o tempero em pó e polvilhe sobre eles Depois refine o com fogo verdadeiro E o prota pensa Por que é preciso tanto esforço para comer? uma pílula dourada ele pega e pensa Achei certo Você me fez fazer uma pílula de ouro E o velho diz Bobagem Você acha que é tão fácil criar as pílulas de ouro? Isto é apenas uma pílula alimentar só pode encher o estômago E um cara sentindo o cheiro bom diz Cheira muito melhor depois que a pílula foi completamente completada Outro diz Nunca senti o cheiro de uma pílula assim antes Não cheira a remédio no fim das contas Pelo contrário cheira a comida O prota coloca na boca e come pensando Essa pílula alimentar derrete na boca e há um sabor dourado na minha língua como se pudesse entrar na minha alma Um cara observa e diz Essa pessoa tem menos de 100 anos mas é realmente sábia ele pode até mesmo criar uma pílula de comida pura original E um velho diz Não sei de qual veterano ele tirou a receita secreta mas foi uma exibição esplêndida Ele é bastante interessante Este ano o exame do clã Han atraiu algumas pessoas estranhas novamente O outro diz Devemos trazer aquele sujeito e perguntar a ele O velho responde Não essa pessoa com certeza clã Han Então seja ele um dragão ou um cachorro saberemos quando chegar a hora O outro que brigou anteriormente fica enraivecido pensando Eu vim aqui para deter outros artistas marciais intimidando-os mas não pensei que essa pessoa se concentraria na comida Ele exclama Ei você E o prota pergunta O que Ele joga umas moedas e diz Que tal eu te desafiar E o prota responde Não Ele surpreso exclama O que você quer dizer Você não ousa E o prota explica Não é que eu não ouse é que isso não é o suficiente O cara incrédulo exclama Você está dizendo que essas moedas marciais de Deus não são suficientes Ele joga mais no chão e desafia Isso deve ser o suficiente E um espectador comenta Deve estar na casa dos milhares Outro comenta tentado Estou pensando em dar uma chance E o prota mantém sua posição Não Não é o suficiente O desafiante impaciente pergunta Quanto é o suficiente então? E o prota estabelece 5 mil E pensa Eu preciso agarrar essa oportunidade de moeda grátis enquanto ainda posso Alguém comenta Esse pirralho é realmente ousado Este garoto está tentando fazer Hulan Zou se sentir envergonhado e desistir Infelizmente ele pode ter subestimado a riqueza do clã Hulan Cinco mil moedas marciais de Deus é realmente uma grande quantidade de dinheiro Mas para o clã Hulan não é um grande problema E o cara aceitando o desafio ri dizendo Tudo bem cinco mil então O cara olha para cima e exclama Tio Lian traga-me cinco mil moedas marciais de Deus E tio Lian responde Sim jovem mestre Ele abre um saquinho e despeja cinco mil moedas Alguém vendo um monte de moedas exclama Meu Deus Cinco mil moedas marciais de Deus E o cara sorrindo para o prota diz Que tal Aqui estão as cinco mil moedas marciais de Deus Nem se atreva a me enganar Tenho certeza que você está ciente das consequências de fazer isso O prota se levanta e diz Aceito seu desafio A guria levanta a mão dizendo Espere um minuto Você deve pagar a conta primeiro Caso contrário não vou permitir que você concorra O prota a observa pensando Parece que eles não confiam em mim Ele joga um saquinho de dinheiro e vai para a arena dizendo Eu te deixei esperando vamos lutar Ele joga uma moeda e o cara também Os dois se encaram e o prota aproveita para atacar com tudo um ataque de alma da espada O tio do adversário ao ver isso exclama Nada bom O adversário do prota é acertado e o prota se adianta acertando um golpe nele jogando o contra a parede O pessoal que observa exclama ao ver isso O pessoal comenta Aquele pirralho realmente ganhou O prota estica a mão guardando todas as moedas e três caras chegam O careca diz Rapaz você ousa pegar essas moedas marciais de Deus? E o prota diz Por que não? Já que você usou para apostar deve naturalmente aceitar De qual família você vem? O prota diz Por que eu deveria te contar? O cara fica pensativo Esse garoto derrotou o jovem mestre com um único movimento e pode fazer comprimidos de comida Receio que haja alguém o apoiando Alguém muito poderoso Se eu ofender ele ou a família dele o mestre vai me punir severamente Deveria curar o jovem mestre primeiro Felizmente o jovem mestre só sofreu uma pequena lesão na alma Como pode um artista marcial certificado cultivar sua alma a tal nível? Uma guria observa o pessoal comentar Qual é a origem desse garoto? Como ele pode ser tão forte ao ponto de só precisar de um movimento para derrotar Hulan Zuo? Se essa fosse uma batalha de vida ou morte Hulan Zuo teria morrido várias vezes E um velho chega dizendo Mocinha a pílula alimentar está pronta Muito obrigado vovô Ela chega perto dos alimentos e diz Isso está cheirando tão bem Por favor aproveite sua refeição minha jovem Ela come fazendo um barulho que mostra que está gostando e diz Delicioso O velho diz Aquela pessoa lá embaixo conhece o método de refinamento de pílula de comida da mais alta essência Com tão pouco de idade a sua alma e seu físico são extremamente fortes Não sei qual dá o divino ele está cultivando Mas para ser capaz de derrotar Hulanzuo com um movimento parece um pouco forte demais E a guria lambendo os lábios diz Não derrota mas uma morte Ele tem a habilidade de matar com um movimento mas escolheu ser misericordioso E o velho diz Bem é possível matar com um único movimento A origem dessa pessoa definitivamente não é simples Mocinha devo investigar E ela sorrindo diz Uma investigação é imprescindível Acho o histórico desse cara extremamente interessante E o velho diz Mocinha você e aquele homem não são iguais Não se sinta atraída por ele E ela fazendo biquinho diz Vovô o que está dizendo Eu não gosto dele E o velho diz O vovô conhece muito bem a sua personalidade Ela fica toda coradinha pensando Eu me pergunto quem é esse homem O velho na mente do prota ri e diz Minha intenção era apenas te ensinar o método de refinamento da pílula para atrair algumas pessoas e ter um pequeno lucro Mas quem diria que você iria Isso não é nada Ele diz Após esse incidente todas as famílias começaram a investigá-lo Você deve entrar em reclusão e se preparar para o teste de admissão E o prota pensa Embora eu não tenha medo dessas famílias devo me preparar para o teste de admissão Um cara observa o prota pensando Quem diabos é esse cara? A cena muda para alguns dias depois na Casa Celestial Han Um cara observa uma lista e diz Olha quem é aquele cara que ficou em quarto? Eu não o conheço E outro diz Isso é sua ignorância Eu ouvi dizer que ele derrotou o Hulanzuo no restaurante da Lua Brilhante alguns dias atrás Um cara comenta Esse tal de Hulanzhou ficou em décimo primeiro lugar Então como ele subiu para quarto lugar atrás apenas dos três filhos da família Han e o outro explica Isso é interessante Mesmo assim eu não acho que esse homem misterioso é um oponente para os três filhos da família Han O Prota observa pensando Faz alguns dias que não saio e agora estou em quarto lugar Bem não importa Vou mostrá-los no final O velho diz Agora que vamos dar um passo deixa me mostrar um lugar interessante chamado Beco do Dinheiro Tem todo tipo de coisa estranha Você pode tentar a sorte E o Prota pensa Ó Então vamos dar uma olhada Esse é o Beco do Dinheiro Mas é tão estreito Será que realmente é possível vender alguma coisa aí E um cara exclama Afaste -se Ele é um gordão que passa pelo Prota se esgueirando O Prota observa incrédulo pensando O gordo é absorvido e ele diz Ah então é assim Ele entra também e reaparece em outro lugar pensando observando o local enquanto alguém diz Essa raiz de espírito celestial foi extraída três eras dos deuses vendendo-a por apenas vinte moedas de Deus Um outro exclama Sânscrito à venda Você não encontrará um sânscrito tão raro e com tanta qualidade em nenhum outro lugar O prota observa os pergaminhos pensando Esse pergaminho sânscrito está à venda mas o sânscrito não é extremamente raro E o velho diz Um dos sânscritos nessa tenda é o primeiro sânscrito que o santo de penas divino descobriu Muitas eras dos deuses atrás seu significado foi interpretado há muito tempo e inúmeras pessoas o compreendem portanto não é raro Se fosse um sânscrito que nunca tivesse sido visto antes e seu significado não tivesse sido interpretado então seu valor seria aterrorizante Esse tipo de sânscrito alarmaria até os grandes clãs das ilhas flutuantes Como pode estar aqui à venda O prota suspira enquanto um cara oferece Você quer comprar meus pergaminhos sânscritos? O prota levanta a mão dizendo Não Obrigado e continua em frente Ele exclama e pensa Isso é estranho A consciência do meu mundo interno está me dizendo que está com fome Essa é a primeira vez que isso acontece Desde que entrei no reino do mar divino Como pode tal sentimento aparecer tão de repente Há algo estranho por perto? Ele exclama vendo uma guria e chega perto pensando Parece que é este não é e exclama ao ver um pedaço de barro dizendo e pensando Parece um pedaço de lama comum mas o que é isso? A guria diz Você quer comprar alguma coisa senhor? O prota observa pensando e o velho diz Algo chamou sua atenção? Nenhuma dessas coisas parece ter muito valor O prota se desequilibra pensando A consciência do meu mundo interno de repente assumiu o controle do meu corpo O que está acontecendo? O prota pensa Não mesmo isso é importante para o meu mundo interno Devo primeiro controlar a consciência do meu mundo interno Caso contrário corro o risco de a consciência ocupar o meu corpo Ele cerra os dentes se forçando e pensa Você realmente quer aquele pedaço de lama? Que tipo de tesouro ele é? O velho diz Não só parece lama comum para mim E ele pergunta Com licença por que esse pedaço de lama é vendido aqui? A guria ri e diz Esse pedaço de lama é um tesouro O prota pergunta Um tesouro? Se é um tesouro por que parece que você está tentando jogá-lo fora? E ela explica A lama foi desenterrada há 20 anos Havia um abrisco dourado muito alto crescendo nesse pedaço de lama a árvore cresceu mais de 30 metros de altura Uma árvore de damasco dourado comum tem apenas 6 a 9 metros Naquela época alguém disse que havia objetos espirituais enterrados sob essa árvore então nossa família de laços enviou pessoas para desenterrá-los não esperávamos que depois de meio dia de escavação essa lama pulasse para fora na época esse pedaço de lama até assumiu a forma humana e tentou uma fuga ele foi extremamente rápido felizmente meu segundo tio estava lá e pegou a lama antes que pudesse ir a qualquer lugar e ela pergunta você quer comprar esse pedaço de lama o mais você realmente quer já vi de tudo vou pedir um preço alto ela estica a mão dizendo 500 moedas marciais de deus o prota fica pensativo e o velho diz qual clã essa garota pertence ela está fora de si e o prota pensa não sou muito bom de barganha e parece que a jovem leu minha mente e o prota diz é muito caro sou apenas um artista marcial certificado como posso ter quantia tão grande de dinheiro eu tenho 100 moedas no máximo ela balança a cabeça em negação dizendo não pode ser vendido por 100 além disso ofereço esse preço a todos um cara chega botando a mão na cabeça dela e dizendo o que você está vendendo o que ele quer comprar por 100 moedas marciais de deus e ela diz é o preço da lama que você desenterrou e ele exclama ele ofereceu 100 moedas marciais de deus e você ainda não está vendendo você está fora de si ele estica a lama dizendo venha amigo tome isso fui eu que desenterrei essa lama naquela época 100 moedas marciais de deus é um ótimo negócio a guria segura a roupa do tio dizendo você não pode ser assim eu sou a dona da barraca e um outro diz espere esse jovem parece tão familiar não foi ele que desafiou o jovem mestre do clã rulano restaurante de lua brilhante e obteve 5 mil moedas marciais de deus agora toda a cidade de deus está fofocando sobre ele a guria olha para o prota com um olhar sorridente e estica a mão dizendo nesse caso 500 moedas marciais de deus e nenhuma moeda a menos o prota concorda e pensa quanto menos problemas melhor de qualquer forma acho que esse preço ainda vale a pena eu apenas me senti desconfortável com ela me roubando e diz então te darei as 500 moedas marciais de de deus ela responde tudo bem fechado a cena muda para o prota sentado o velho pergunta pra que exatamente você comprou essa lama e ele responde eu realmente não sei só sei que meu mundo interno precisa disso vou colocá-la em meu dantian primeiro e experimentar preciso meditar e cultivar agora vou selar você por um tempo e desfarei o selo quando terminar o cultivo o velho indaga você tem medo de que eu espie seus segredos e o prota aceitando sela o velho e começa a cultivar ele leva a pedra para dentro do seu mundo interno a pedra entra com tudo e ele pensa gostaria de ver para que serve essa lama ele segue a lama enquanto ela começa a se desfazer e cair na água o prota pensa vou esperar aqui e ver o que acontece o subordinado dele se assusta e pensa é o mestre o mestre me ensinou como cultivar a chama do demônio da alma de gelo e minha compreensão das leis se ampliou agora ele parece ter vindo aqui para um assunto importante não posso perder essa oportunidade o prota observa ele e ele diz mestre qual o motivo da sua visita e o prota responde por favor dê-me licença eu encontrei algo que poderia ser de grande benefício para este mundo uma bolha surge na água após isso várias bolhas surgem e da água solta-se vapor de cor marrom o cara observa e diz o que é aquilo parece ser diferente das outras nuvens o prota pensa essas nuvens têm um toque de espiritualidade e parecem ser um pouco semelhantes à nuvem da espada deixada para trás pelo venerado celestial Yijian eu me pergunto se ela também contém a intenção da espada ou a iluminação dao ele diz essa deveria ser uma nuvem da espada geralmente usada por artistas marciais para entender as técnicas da espada ou iluminação do dao e o cara diz nuvem da espada eu vejo ele exclama a nuvem começa a fugir e o prota diz vamos segue a nuvem o prota pensa estranho a direção em que essa nuvem está voando parece ser a direção da minha placa de faísca divina ele se assusta pensando eu entendo eu sei o papel dessa lama agora é como condensar a centelha divina um disco aparece no céu e o prota para pensando se minha dedução estiver correta esta nuvem deve ser o meio para condensar a centelha divina primeiro tentarei condensar minha compreensão da emoção separando o dal divino na nuvem ele fecha os olhos e um monte de energia aparece o cara observa pensando que esse impulso é realmente extraordinário no topo de uma montanha flutuante aparece a centelha divina o prota exclama e pensa parece que fragmentos da centelha divina foram formados o prota se aproxima tentando tocar mas seu braço é despedaçado ele se afasta reconstruindo seu braço e pensando que o poder dentro do fragmento é tão forte que deve ser a personificação da sua compreensão completa da emoção que corta o dal divino esses minúsculos cristais devem ser necessários para formar a centelha divina quando cristais suficientes cobrem a placa a centelha divina é formar a nuvem do dal a placa de centelha divina absorve as nuvens do dal e começa a formar a centelha divina ele aperta o punho sorrindo pensando finalmente sei como formar a minha centelha divina o cara observa pensando anteriormente eu achava que minhas técnicas eram comparáveis às do mestre só agora percebo que seu conhecimento é tão vasto e insondável quanto o mar meu entendimento é apenas uma pequena gota d'água ele cumprimenta dizendo mestre a intenção da espada na nuvem de espada podemos compreendê-la o prota responde agora não é a hora eu só arranhei a superfície do dal divino ainda não vi a tábua do dal para a emoção que corta o dal divino com minha compreensão limitada disso será muito contraproducente aprender comigo mas não se preocupe vou deixá-lo sair deste mundo quando chegar a hora você poderá ver a verdade da tábua do dal e compreendê-lo por si mesmo e o cara exclama bom vou te ajudar a cuidar deste mundo e o prota diz bem eu vou embora então o prota sai do mundo interno e pensa ótimo embora a centelha divina completa ainda esteja muito longe só preciso de mais lama se quero desenvolver ainda mais a centelha divina mas onde posso encontrar essa coisa se eu procurar por aquela garota de novo serei roubado novamente é melhor eu perguntar ao mestre do mal primeiro ele desfaz o selamento do mestre e pergunta você sabe onde aquela menina veio e o velho diz o que aquele pedaço de lama é realmente eficaz em você o prota responde sim é muito importante para mim e o velho coloca a mão no queixo pensando e diz lembro-me de que a jovem dizia ser do clã ti fora da cidade do deus liu haim o clã tai deve ser apenas um clã pequeno que nem pode ser considerado um clã de terceiro nível acho que só conseguiram uma lama por depois de retornar do exame talvez haja mais informações o prota fica pensativo e diz tudo bem vamos considerar isso depois que o exame da casa celestial han terminar ao ir para a casa celestial han seria mais seguro fazê-lo com roupas diferentes a cena muda para a casa celestial han no dia do exame com um monte de gente reunida uns caras no alto observam a multidão e um deles diz irmão por que esses cidadãos divinos estão tão animados mais de 100 mil pessoas estão lutando por mais de 20 lugares será que eles estão aqui somente para fazer o teste por diversão ele é han shuan e o outro han hui responde você está certo eles podem não ter sido vistos de forma objetiva o quinto no ranking han zan diz não sei se quem está em quarto lugar aparecerá mas quero ver a pessoa que empurrou minha classificação para baixo e o outro diz hulanzu ficou apenas em décimo primeiro lugar e aquele jovem misterioso o derrotou e ficou em quarto lugar isso é realmente injusto embora não seja nada para se preocupar um cara diz olha ali parece que foi ele quem derrotou hulanzu outro diz sério ele parece tão comum o prota aparece e o cara que ficou em quinto serra os dentes dizendo como você ousa roubar os holofotes de nosso clã han eu vou lá conhecer esse cara enquanto ele pula o outro diz não lute na casa celestial han afinal esta é uma regra definida pelo nosso clã devemos dar o exemplo e o cara sorri dizendo eu conheço as regras participam do exame da casa celestial han devem registrar seus nomes e origens qual é o seu nome e de onde você é o prota não responde o cara fica extremamente irritado exclamando eu te fiz uma pergunta responda se você não responder vou expulsá-lo da casa celestial han o prota cruza os braços e diz você é um examinador da casa celestial han o cara exclama se você não é um examinador então também está aqui para fazer o exame que direito você tem de me questionar e o cara exclama porque meu sobrenome é han eu represento os examinadores da casa celestial han o prota sorri e diz se um membro do clã han pode representar os examinadores da casa celestial han há necessidade de fazer o exame não seria bom se a casa celestial han registrasse diretamente os membros do clã han por que se preocuparem em alistar os guerreiros das 36 regiões você está encenando algum tipo de atuação ele se vira e diz vocês não concordam com isso pessoal e o cara exclama está certo se han jen pensa que é um examinador ele pode anunciar que foi aprovado no exame e ingressou na casa celestial porque ele ainda precisa fingir para que todos vejam viemos até aqui apenas para brincar outro exclama todos os anos metade das vagas são ocupadas pelos discípulos do clã han apenas se inscrevam e parem com a atuação ouvindo isso o cara cerra os dentes e pensa eu só queria dar um aviso a luo chan xing mas não esperava que ele despertasse para discutir e tiver problemas desnecessários serei punido pelas regras do clã han para quem não sabe eu tenho um substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus áudionóveis para você curtir enquanto faz algo se quiser é só clicar no link na descrição do vídeo e se quiser pagar com pix é só mandar no qr code ou no link da descrição uma doação enviar na mensagem para receber e se tornar membro no substack inscreva-se no canal clique no sininho para receber notificações dê um like se você gostou deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer tamo junto